Olá, galera! Professor Wagner do Curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. Galera, a gente tá aqui preparando pra você cada dia mais aulas e aulas importantes que vai cair no seu vestibular, no seu concurso militar, no Enem. Cara, até nossa escola você vai ser cobrado disso e é bom você acompanhar o Curso Agora Vai porque você vai ter todas essas aulas de graça pra você. É só você se inscrever no nosso canal, é só você compartilhar com seus amigos pra que você tenha sempre aulas fresquinhas na mão, beleza? Na aula de hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação universal. Essa daqui é a aula 1 sobre gravitação universal. O assunto é muito extenso e a gente não vai conseguir falar tudo pra você em uma única aula. A gente vai gravar uma série de aulas de gravitação universal pra que a gente consiga dar conta de todo esse conteúdo, beleza? Ao falar em gravitação universal, gente, a gente tem que pensar o seguinte. O que a gente acreditava antes de Johannes Kepler, antes de Tico Brahe, lá na antiguidade, o que a gente imaginava quando a gente olhava pro céu? Na verdade, até hoje, quando a gente criança, e alguns adultos também, ao olhar pro céu, vem o quê? As estrelas se movimentarem, os astros se movimentarem, mas a gente nunca percebe ou imagina o movimento da própria Terra, né? A gente acaba excluindo um pouco essa ideia de movimento da Terra. A Terra está em movimento, professor? Sim, a Terra faz alguns movimentos aí, né? Dentre eles, a gente conhece o movimento de rotação e translação, são milhares de quilômetros por hora que a Terra se movimenta nesses dois elementos aí. Então, isso é importante a gente saber. A gente está num corpo que não é estático, a gente está em um planeta em movimento, certo? Então, ao observar o lado de fora, a gente tem que imaginar que, poxa, cara, às vezes as coisas estão se movimentando lá, não porque elas estão se movimentando, mas é porque a gente está se movimentando. Quem nunca teve essa percepção ao estar dentro de um carro, de um ônibus extremamente silencioso lá, um pouco aqui dormindo, quando você dá aquela abertura de olho lá, você olha pro lado de fora, cara, você olha aqueles postos passando com tudo, os carros passando com tudo, você fala, nossa, cara, os postos estão se movimentando, aí você cai na real, você fala, não, sou eu que estou em movimento. É a mesma coisa, entendeu? Bom, pra que eu estou falando toda essa história? Porque na antiguidade acreditava-se, né, na época de Nicolau Copérnico, a gente acreditava, até na época de Galileu, que o sistema que a gente vivia, o sistema astronômico que a gente tinha, era um sistema heliocêntrico, ou seja, desculpa, vamos começar de novo, a gente estava no sistema geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do Universo, tudo girava em torno da Terra. E a gente queria mudar isso e falar que existia um sistema que era chamado de heliocêntrico, ou seja, os corpos giravam em torno do Sol. Mas como fazer essa comprovação? Mas, como criar uma teoria que falava sobre os corpos errantes? Se eu nunca vou falar dos corpos errantes, se a gente for buscar a origem da palavra, corpos errantes significam planetas. Os planetas, eles não tinham movimento igual aos outros astros. Na verdade, os planetas, em épocas do ano, eles estavam à frente dos outros astros, em época dos anos eles estavam voltando na direção oposta, em época do ano eles estavam atrás dos outros astros, ou seja, eles tinham movimentos que eram completamente aleatórios em relação ao movimento do astro, ao movimento do sistema como um todo. Então, como falar sobre isso, como entender esse tipo de sistema? Então, a gente passa a estudar essas relações de gravitação universal. E esse rapaz aqui, chamado Johannes Kepler, Johannes Kepler. Johannes Kepler, ele era aluno de Tico Brahe, e Tico Brahe foi considerado o maior astrônomo da história, da ciência. São 50 anos coletando dados, cara. Tico Brahe não teve tempo para analisar todos esses dados, e sobrou para Kepler analisar alguns deles. E Kepler, então, foi um astrônomo, um teórico da astronomia, que nunca precisou olhar para o céu, porque ele tinha tanto material em mãos, que ele acabou trabalhando em cima do material do seu professor. E, cara, ele conseguiu matematizar toda a teoria do seu professor e fazer a comprovação científica de que era possível, sim, pensar no sistema heliocêntrico. Primeiro, ele precisava falar sobre o movimento dos planetas. A ideia inicial era explicar esse movimento desses benditos planetas errantes. Então, ele falava o seguinte, primeira lei, os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas. Cara, quando ele explica que os planetas se movem em órbitas elípticas, ele resolve praticamente todo o problema já. Por quê? Se eu estou em órbita circular em relação ao planeta, e imagine que esse movimento é em relação à ação gravitacional, eu estando sempre à mesma distância desse planeta, eu estou sempre sob a ação da mesma força gravitacional. Estando sempre sob a ação da mesma força gravitacional, sempre na mesma distância, se você lembrar de movimento circular, se o raio for o mesmo, a velocidade circular ali é uniforme, ou seja, o movimento do planeta deveria ser sempre constante. Mas não é isso que acontecia. Então, qual que foi a solução matemática que ele achou? Ele pegou dentro da geometria e trocou essa circunferência por uma elipse e colocou o Sol em um dos focos dessa elipse. Dá uma olhadinha no solo de matemática e verifica o que vem a ser uma elipse. Quando ele colocou o Sol em uma dessas elipses, olha que coisa legal, cara. Quando o planeta está nessa posição, ele tem essa distância, esse raio em relação ao Sol. Quando ele está nessa posição, esse raio diminui. Quando ele está nessa posição, esse raio aumenta consideravelmente. Quando ele está passando próximo ao Sol, o raio diminui, a força gravitacional é maior. Certo? Quanto menor o raio, maior a velocidade desse sistema. Então, ele passa mais rapidamente por essa região. Certo? Enquanto quando ele está mais afastado, ele passa em uma velocidade um pouco menor. Isso já explica consideravelmente a ideia dos planetas, então, terem movimentos diferentes dos outros astros, porque eles estavam girando em torno do Sol e por isso a hora você via eles vindo, horas retornando, horas com uma velocidade maior, horas com uma velocidade menor. Cara, sensacional! Ele conseguiu juntar tudo isso e falar, olha, explicado, através de uma equação, uma relação geométrica trocando a ideia de movimento circular para movimento elíptico. Beleza! Primeira explicação feita. Mas fale mais, Kepler. Kepler, então, formula a segunda lei, onde ele diz assim, a linha que liga o Sol a um planeta vai reáreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, se o planeta sai do ponto A até o ponto B nessa trajetória elíptica, ele vai varrer essa área. Ok? Se ele sai de um ponto C e vai até um ponto D, ele precisa varrer a mesma área. Intervalos de tempos iguais, então, aqui eu teria um tempo T, aqui eu também teria que ter um tempo T, o mesmo tempo, o mesmo intervalo de tempo. Quando a gente tem intervalos de tempos iguais, ele diz exatamente isso, cara, que as áreas precisavam ser iguais. E para que essa área seja igual a essa, como isso aqui está mais distante, essa área aqui, ela se torna maior por causa desse bico. Então, a distância percorrida é menor nesse tempo. Enquanto aqui, a distância percorrida para ter a mesma área vai ser maior. De novo, cara, ele completa, não, ele não só explicou pela primeira lei, mas ele completa na segunda lei, falando assim, meu, a velocidade de um planeta é variável. Entendeu? Ele consegue comprovar por duas equações, derruba as possibilidades de refutações naquele momento e fala, pronto, meu querido, as velocidades são iguais. Legal, cara, meu, sensacional as ideias de Kepler. Na terceira, ele ainda vai além. Ele fala assim, olha, além de tudo, com esses estudos, eu consegui enxergar a uma conclusão muito interessante. Qual que é, Kepler? A relação do período, que é o tempo de uma volta completa de um planeta, em relação ao raio que ele forma, ao raio médio, certo? Ele diz o seguinte, gente, que existe uma relação direta, certo? Entre a proporção do raio, o tamanho do raio, a distância desse planeta, o Sol, e o período, ou seja, o tempo que ele leva para dessa volta, certo? Ele fez uma equação muito maluca, ele falou assim, que o raio ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, dava sempre um valor constante qualquer que fosse o corpo celeste, girando em torno daquele ponto. Cara, ele consegue medir com certa precisão, mas muito próximo do real, o movimento de planetas, e astros, e outros elementos, girando em torno do Sol, sem precisar sair da Terra, sem precisar ter equipamentos tecnológicos o suficiente, só através das observações, e das observações que nem foi ele que fez, que foi Tico Brahe que fez. E aí ele fala assim, olha, como essa relação é proporcional, eu consigo verificar o período de translação de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, de vários outros elementos, que viram em torno do Sol. Meu, sensacional, certo? Então, essas são as três leis de Kepler, que permitem a gente sair, então, daquele modelo geocêntrico, da época de Copérnico, Galileu, e traz a gente para um outro momento, que é o momento de falar que o sistema seria heliocêntrico, ou seja, esses corpos errantes estariam girando todos em torno do Sol, certo? E isso vai ser muito importante para o nosso estudo daqui para frente, beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a lei da gravitação universal de Isaac Newton, quando ele pega essa teoria, então, de Kepler e outras teorias anteriores, e começa a formular a lei das forças que permitem esses movimentos. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Curtiu essa aula? Dá um like, ativa o sininho, gente, se inscreve no canal, chama os seus amigos para fazer parte do curso Agora Vai. Quanto mais gente no curso Agora Vai, mais interessante a gente consegue deixar esse canal para você, ok? Vamos aumentar a família do curso Agora Vai, beleza? Está curtindo? Deixa aí nos comentários, e até a próxima aula, galera. Valeu! Tchau! Tchau!